Liberados mais de um bilhão de reais para obras de construção e recuperação de rodovias e ferrovias federais. 470 mil alunos fizeram o Enad neste fim de semana. O exame avalia a qualidade dos cursos superiores no país. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. A Secretaria Nacional de Defesa Civil promove aqui no Rio de Janeiro e em mais seis estados simulados para ensinar aos moradores de áreas de risco o que fazer em casos de desastres naturais. Cresce percentual de municípios com escolas adaptadas para receberem alunos com deficiência. Programa Segundo Tempo. Há nove anos o projeto inclui crianças e adolescentes de baixa renda no mundo do esporte e leva também cidadania. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para prevenir desastres naturais, orientar moradores de áreas de risco e reduzir o número de vítimas fatais, a Secretaria Nacional de Defesa Civil realiza simulações. A repórter Isabela Azevedo acompanha um desses treinamentos no Rio de Janeiro. O som da sirene é o alerta necessário para que os moradores deixem as casas. Há risco de deslizamentos nesta área. Moradores dirigam-se para locais seguros e pontos de apoio. Uma das simulações de prevenção de desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil ocorreu no Morro do Adeus, que fica no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde há perigo de deslizamentos. É onde mora a dona de casa, Maria da Conceição Silva. Ela conhece bem os danos da chuva. Geralmente, a rampa desce muita água, invade as casas do morador e é arriscada a barreira cair por cima da nossa casa, que também já caiu no mês de abril, derrubando a minha parede e a parede da vizinha. E o que eu tenho muito medo é de cair por cima dos meus filhos e acontecer uma tragédia dentro da minha casa. Me explicaram assim, no caso de eu ver o barulho da sirene, se eu vou mover para um lugar seguro, ou então um ponto de apoio que é lá em cima, ou então em qualquer lugar seguro. Também recebem os treinamentos moradores de zonas de risco do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. A ideia é que a Secretaria Nacional de Defesa Civil dê um pontapé inicial em alguns municípios e que eles repliquem essa iniciativa para a gente prevenir e trabalhar na prevenção de desastres. Os avisos da simulação foram transmitidos por celular aos agentes comunitários de saúde, que repassam a informação aos moradores. Eles são encaminhados a pontos de apoio, onde há mais segurança. O mesmo sistema deverá ser usado em situações reais de perigo. A nossa contribuição com eles é porque a gente tem contato com os moradores, sabemos aonde atuar, como assim, gente com dificuldade de locomoção, idoso, gestante, é pessoal que tem uma senhora que tem três, quatro crianças em casa que não vai conseguir sair com todo mundo, então a gente atua nessa área, a gente já sabe onde a gente vai. A partir do momento que os meteorologistas nos informam que haverá uma possibilidade de uma chuva moderada ou forte, fim de tarde ou noite, o que seja, nós disparamos uma mensagem para que as pessoas já comecem a ficar atentas, a informar os moradores das áreas de risco, para que todo o sistema tome ciência do que está acontecendo, abra os pontos de apoio e comecem a mobilizar e a receber os moradores dessas áreas de risco. Quase 1.200 pessoas morreram no ano passado em todo o país por causa de desastres naturais. Cerca de 78% dessas mortes ocorreram aqui, no estado do Rio de Janeiro. Só o fato dos danos humanos serem reduzidos, isso a gente já se dá por satisfeito e mostra que o trabalho deve ser continuado no intuito de possibilitar a minimização dos danos cada vez mais. E falando em apoio, a Bolsa Estiagem foi prorrogada por mais dois meses para ajudar os agricultores que sofrem com a falta d'água no Nordeste e no Norte de Minas Gerais. Agora com duas parcelas extras de R$ 80, o total do auxílio passa de R$ 400 para R$ 560. A repórter Priscila Machado está com o secretário nacional de Defesa Civil e tem informações sobre o combate à seca no semiárido brasileiro. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Renata. Todas as pessoas que residem nos municípios que estão reconhecidos pelo Ministério da Integração como em situação de emergência em função da estiagem estão dentro de um cadastro que está no garantia safra. E outras pessoas que porventura não estivessem no primeiro cadastro foram também contempladas com o Bolsa Estiagem. Portanto, nós temos o seguro safra e o Bolsa Estiagem que contempla toda essa população que teve dificuldade com abastecimento de água, consumo de água potável, ração animal, dificuldades para refazer suas safras. Enfim, todos que tiveram atendidos e que tiveram dificuldade com essa época da estiagem. Agora, além do garantia safra e do Bolsa Estiagem, quais que são as outras ações de apoio a essa população? Basicamente, uma preocupação do governo federal foi com o consumo de água humana, água potável. Essa aí foi garantida com a Operação Carro-Pipa. Hoje nós temos 4 mil carros atendendo essas mais de 1.300 pessoas, perdão, essas mais de 1.300 famílias que estão dentro do semiárido. E nós ampliamos agora, por determinação também da presidenta Dilma, para mais mil carros-pipas. Portanto, esse foi um aspecto que a gente julga importante, levando em conta também que essa população do semiárido que foi atingida tinha pequenas criações. Então, o governo ofereceu o milho, que é a ração animal subsidiada pelo governo. Agora, essa seca é considerada uma das piores dos últimos 40 anos. Qual que é o balanço do governo sobre esse período? Tem dois fenômenos que nós destacamos, em razão de ser considerada a mais severa dos últimos 40 anos, dois fenômenos que não se repetiram. Um foi a certeza de que as pessoas não iriam fazer a migração, ou seja, o êxodo rural sair de seus locais para as sedes das prefeituras ou para outras cidades. E também tivemos muita tranquilidade de não ter havido saque às feiras. Ou seja, as feiras nos municípios que foram atingidos não teve problema de saque, de confusão e com a polícia. Portanto, esses dois fenômenos garantem que as ações do governo federal foram apontadas na direção correta. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que o Bolsa Estiagem foi prorrogado por mais dois meses. O benefício será pago nos meses de dezembro e janeiro. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E mais de um bilhão de reais foram liberados para obras de construção e recuperação de rodovias e ferrovias federais de vários estados. A abertura do crédito suplementar foi publicada na edição desta segunda-feira no Diário Oficial da União. O crédito suplementar é feito para atender despesas não previstas no orçamento da União. Em outubro deste ano, a produção de petróleo da Petrobras no Brasil aumentou 5,3% e chegou a 1 milhão 940 mil barris por dia. O volume é 3,5% superior ao produzido em setembro. Novas normas para o transporte, armazenamento e comercialização de tubarões e raias. O acordo foi assinado nesta segunda-feira entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Ministério do Meio Ambiente. E o repórter Paulo La Salve traz para a gente os detalhes sobre esse acordo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Com estas novas normas, o Brasil se adequa às exigências mais recentes ligadas ao setor da captura de tubarões e raias. Quem vai dar mais detalhes sobre esta instrução normativa é Rodrigo Claudino, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Boa noite, Rodrigo. Paulo, as exigências mais recentes em relação a se pescar o tubarão e a raia em alto mar, na zona costeira, o Brasil vem cumprir com estas novas normas? Sim, Paulo. Com esta nova normativa, o Brasil passa a incorporar em sua boca ao Bolso Legal uma série de exigências internacionais que coíbem a captura ilegal de tubarões, com isso, facilitando a fiscalização e permitindo que o Brasil tenha, inclusive, certificados de captura e consiga, dessa forma, cumprir melhor o seu papel de sustentabilidade na pescaria. O que muda em relação à peça que vinha sendo praticada? O que muda, basicamente, é a forma como comprovar que não houve o fining, que é o descarte da carcaça de tubarão, em detrimento de aproveitar somente as barbatanas. Com a nova normativa, todo tubarão capturado, obrigatoriamente, necessita de ser desembarcado com as barbatanas aderidas ao corpo. Anteriormente, não precisava. Passava uma proporção que gerava uma certa dificuldade de comprovação. Com essa nova normativa, isso agora é mais facilitado. Isso pode também aumentar as vendas desse pescado no exterior, com essa nova normativa, com o cumprimento dessa nova normativa? Com certeza. Com essa nova normativa e o cumprimento dela, isso permite que o pescado brasileiro consiga, inclusive, certificados de captura internacional, o que permite-se uma maior inserção e uma maior competitividade do produto brasileiro. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. A Comissão Nacional da Verdade realizou uma audiência pública, hoje, aqui em Brasília, para tratar da Operação Condor, uma aliança entre regimes militares da América do Sul, criada para reprimir os opositores das ditaduras. A reunião de hoje contou com a ajuda e o depoimento do ativista de direitos humanos, Jair Risky. O relato do gaúcho de 74 anos foi sobre a atuação do Brasil na chamada Operação Condor. A aliança entre regimes militares da América do Sul foi criada para coordenar a repressão aos opositores das ditaduras de países como Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Jair Risky apresentou documentos que mostram a participação do Brasil na operação. Registros de pedidos de prisão de militantes estrangeiros da oposição, que foram capturados no Brasil e levados de volta aos países de origem. O mesmo aconteceu com brasileiros que estavam refugiados em países da América do Sul. São documentos do exército brasileiro, narrando a captura e como foi capturado. Eles capturaram ilegalmente, julgaram ilegalmente, condenaram ilegalmente, executaram ilegalmente. É muito crime. E isto, uma sociedade minimamente civilizada, não pode tolerar, não pode conviver. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada pelo governo federal em maio e tem um prazo de dois anos para apurar violações aos direitos humanos que aconteceram no Brasil entre os anos de 1946 e 1988, o que inclui o período da ditadura militar. A comissão é formada por sete integrantes que são responsáveis por analisar documentos da época e ouvir depoimentos que ajudem a esclarecer os fatos da repressão militar. A entrega desses documentos e a análise mesmo desses documentos, e na medida em que a gente permite que familiares examinem também, eles suscitam informações que vão nos levar, sim, a ouvir algumas pessoas. Não só vítimas, não só do lado das vítimas, mas também até perpetradores de violência, que a gente não tinha ideia que estivessem envolvidos nesses fatos. Segundo o relatório Direito à Memória e à Verdade, elaborado pelo governo federal, 150 pessoas que faziam oposição ao regime desapareceram após serem presos ou sequestrados. A competitividade da indústria brasileira foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Dilma Rousseff destacou que para ter uma indústria forte, é preciso trabalhadores qualificados. Precisamos de uma indústria forte e competitiva para garantir o crescimento do país e a criação de oportunidades de trabalho para os brasileiros e as brasileiras. A indústria gera tecnologia, cria novos produtos e serviços e estimula outros setores da economia, como o comércio e os serviços. Mas para ter uma indústria forte, o país precisa de mão de obra qualificada e de técnicos bem formados. Isso significa que, além de formar engenheiros, matemáticos, médicos e professores, o Brasil vai precisar formar também técnicos em automação industrial, petróleo e gás, mineração, mecatrônica, manutenção de aeronaves, eletrônica, indústria naval, computação e muitas outras áreas. O Diário Oficial da União publicou hoje os primeiros nomes de servidores exonerados de cargos públicos depois da Operação Porto Seguro da Polícia Federal na última sexta-feira. No sábado, em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff determinou que todos os servidores indiciados na operação devem ser afastados ou exonerados de suas funções. Além disso, os órgãos citados no inquérito devem abrir processo de sindicância. Segundo a Polícia Federal, a operação deflagrou uma organização criminosa que se infiltrava em órgãos federais para obter pareceres técnicos fraudulentos e beneficiar interesses privados. Para dar mais visibilidade à gastronomia brasileira em projetos de divulgação do país no exterior, a Embratur fechou algumas parcerias. A gente volta a falar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Paulo? Renata, a ideia é justamente isso. Quando o turista estrangeiro vier ao Brasil no ano que vem, por exemplo, para a Copa das Confederações, em 2014 para a Copa do Mundo e em 2016 para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, ele conhece um pouco mais a rica culinária brasileira. Quem vai dar mais detalhes é André Villarum, da Embratur. André, o turista estrangeiro está cada vez mais querendo conhecer o que nós brasileiros comemos, a culinária e a gastronomia brasileira? Isso, a gastronomia brasileira, boa noite, Paulo. A Embratur está procurando dar o maior destaque na promoção internacional pelo grande potencial que a nossa gastronomia tem. A gastronomia no Brasil vive um grande momento no cenário internacional e esse momento é acompanhado também com uma posição do Brasil em termos de turismo internacional de grande destaque. Então, a proposta da Embratur é valorizar a nossa gastronomia nas ações de promoção no exterior. Como isso vai ocorrer? Em feiras, encontros? São diversas ações. Esse ano, a gente, em outubro, participou da feira gastronômica, que é uma feira de gastronomia. A Embratur participou pela primeira vez. Agora, em janeiro, vamos participar da Madri Fusion, que é outra feira de gastronomia. E, além dessas ações específicas em feiras de gastronomia, tem as feiras de turismo, tem as ações da Embratur de trazer jornalistas estrangeiros para conhecer destinos no Brasil. E a gente tem procurado valorizar muito a visita a nossos restaurantes, a que o jornalista estrangeiro especializado conheça melhor a nossa gastronomia, isso refletindo em matérias no exterior. E o que é interessante é que o Brasil tem uma gastronomia potente em todas as regiões. E a gente tem uma culinária que tem poucos concorrentes no mundo, por sermos um país continental, por termos ingredientes, por termos uma Amazônia, termos grandes chefes com grande destaque, como Alex Atala, Roberta Sudbrake, Helena Riso. Esses chefes, a Associação Brasil à Mesa, com a qual a gente assinou hoje um acordo de cooperação, essa associação representa os principais chefes do Brasil, de todas as regiões, praticamente todas as cidades do Brasil, as capitais. Enfim, a ideia de fazer esse acordo é ter uma interlocução maior com o setor, quer dizer, a Embratur poder, de certa forma, pensar estrategicamente suas ações discutindo também com o setor. Então, a gente está muito feliz, foi uma construção que vem desde o final do ano passado e que hoje a gente firmou esse acordo. Obrigado, André. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Cerca de 469 mil estudantes que estão concluindo o curso superior fizeram o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, no último domingo. O número, segundo o Ministério da Educação, corresponde a quase 80% dos inscritos. Entre as áreas avaliadas, psicologia foi a que registrou o menor índice de faltosos. Já o curso de tecnologia e marketing teve a maior quantidade de abstenção. Quem não compareceu à prova e não justificou a dispensa, fica em situação irregular e não poderá concluir o curso de graduação. As provas e os gabaritos do ENAD devem ser divulgados na próxima quarta-feira. Todos os detalhes estão na internet. E as escolas brasileiras estão mais preparadas para receber os alunos com deficiência, segundo o estudo do IBGE. A repórter Mara Kenup foi conhecer uma das escolas preparadas para atender esses estudantes. Nesta escola municipal em Águas Lindas de Goiás, dos 700 alunos, 22 têm lugar especial nesta sala. O espaço é para atender estudantes com deficiência. Tem banheiro exclusivo, carteira adaptada, materiais pedagógicos, como jogos e peças de montar específicos, além de computadores. Os computadores são adaptados para as crianças com necessidades especiais. Dois mouses, uma lupa eletrônica para a criança com necessidade visual. Então, tudo aqui vai estar aumentado para ela. Um mouse adaptado para a criança com deficiência, no caso aqui, ela vai só dar um clique. A gente vai utilizar aqui e a criança vai clicar aqui. O teclado com meia para a criança com deficiência visual tem mais facilidade aqui no manuseio. Aqui também tem rampas de acesso. Elas estão por toda a parte. A escola investiu cerca de 15 mil reais para se adaptar e facilitar a vida dos estudantes. O dinheiro foi liberado pelo Ministério da Educação por meio do programa Pro Acessibilidade. Em 2011, nós tivemos 10 escolas beneficiadas. Recebemos um total de 140 mil reais. Em 2012, foram 15 escolas com em média de um total de 195 mil reais. Esse dinheiro é um recurso que é repassado direto para a escola. A sala de recursos já funcionava, mas de forma precária. Mas com essa verba, a gente conseguiu realmente trazer material necessário dentro da realidade dos nossos alunos. Uma pesquisa divulgada essa semana pelo IBGE sobre o perfil dos municípios revela que em 2011, dos mais de 5 mil municípios do país, quase 94% possuem políticas educacionais para pessoas com deficiência. 82% têm salas especiais, como a da Escola de Águas Lindas, em Goiás. A pesquisa revelou também que cresceu o percentual de municípios que possuem escolas prontas para receberem alunos com deficiência. Passou de 52,8% em 2009 para 66,4% em 2011. Nós estamos indo para quase 50 mil escolas recebendo recursos de acessibilidade. 45 mil escolas até 2014 receberão salas de recurso multifuncional com equipamentos de tecnologia que possam garantir a equiparação da oportunidade das crianças com deficiência às demais crianças matriculadas na escola. Ainda em Águas Lindas de Goiás, neste Centro Municipal de Educação Inclusiva, 56 jovens com deficiência participam de atividades de artesanato e informática. A intenção aqui é prepará-los para uma ocupação no mercado de trabalho. Os funcionários são especializados e desenvolvem ações para estimular a concentração, o equilíbrio corporal, a coordenação motor e a comunicação. O centro também funciona como ponto de apoio para outras escolas da rede municipal. Todos os problemas que diz respeito à pessoa com deficiência que está matriculada na rede pública municipal, eles estão orientados a serem encaminhados para cá, para orientação tanto à família quanto aos professores, à escola em geral. Por aqui, o esforço de diretores, professores e auxiliares é um só, dar as ferramentas para que os alunos possam viver com autonomia. E tudo começa pela educação. Muitas vezes, sim, o processo é lento, né? Mas, às vezes, lá na frente a gente vê, é uma conquista. Você vê que o que foi trabalhado, o aluno aprendeu, que fez diferença aqui, fez diferença em sala. E aí você percebe no rostinho deles, você percebe os pais, né? Que vêm, falam com o professor, com a gente aqui e agradecem, porque percebem o filho crescendo, é bom demais. É, e por falar em cidadania, há nove anos, o programa Segundo Tempo inclui crianças e adolescentes de baixa renda no mundo do esporte. Mas não são apenas atividades esportivas que aprendem no projeto. Na reportagem de Cleide Lopes, você vai ver que meninas e meninos também tiram lições para a vida. Alex tem 23 anos, aos 13, morava na periferia de Brasília. E foi um dos primeiros alunos da rede pública de ensino atendido pelo programa Segundo Tempo Forças no Esporte, que promove a inclusão social por meio da prática de esporte e de atividades culturais. Alex conta que com o programa conseguiu ter mais oportunidades na vida. Além de fazer faculdade, hoje também é monitor e professor de esporte do Segundo Tempo. Ele quer ajudar outras crianças a seguirem o mesmo caminho. É uma felicidade sem tamanho, eu poder ajudar aqueles que estão passando pela situação onde eu estive. E poder mudar a vida deles como mudaram a minha. Desde que foi criada em 2003, o programa Segundo Tempo já atendeu em todo o país 8 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos. A meta é beneficiar mais 6 milhões até 2016. Além do Ministério do Esporte, o programa Segundo Tempo conta ainda com o apoio dos Ministérios da Defesa e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Neste ano de 2012, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome forneceu aproximadamente 2,5 milhões de refeições nesse ano de 2012. São 3 refeições por semana, 2 refeições dia, totalizando esse montante que eu acabei de falar, de 2,5 milhões de refeições. Para o Ministério da Defesa, o programa é importante porque resgata a cidadania e a disciplina dos participantes. Hoje nós temos atleta que já participou da Olimpíada, o oitavo colocado da Olimpíada. Nós temos garoto hoje já treinando também para a Olimpíada 2016. Ele também muito forte hoje, eles já estão no campo de trabalho. E uma coisa interessante que a gente observa nas crianças que participam é o desejo da organização e o desejo de vencer, tendo em vista um ambiente que é muito favorável. Segundo o Ministério do Esporte, a ideia é levar o segundo tempo também para crianças e adolescentes que vivem em regiões de fronteiras de difícil acesso. A expectativa é que a gente possa alcançar agora a área de fronteira, onde às vezes não tem nada no meio da Amazônia, mas tem uma organização militar. E ali a gente vai levar então benefício para aquela população por meio da parceria com o Ministério da Defesa. No último fim de semana, 1.200 alunos da rede pública que fazem parte do segundo tempo Forças no Esporte participaram do encerramento da primeira edição da Olimpíada Brasília, realizada em unidades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do NBR, a TV do NBR, a TV do NBR. A TV do NBR, a TV do NBR.